Música Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Atenção e soras para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Mandaram nos chamar? Vocês acharam que nós não viríamos? Estamos aqui. Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe. A partir de agora, vamos deixar você de cabelo em pé. Só notícias de primeira. Bastidores de política, furos de reportagens, denúncias e muita bomba. No ar, bomba na TV. Uma explosão de informação com Abílio José e Rômulo Bomba. Muito bem. 20 horas, 1 minuto pontualmente em Campina Grande. Muito boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhores telespectadores e senhoras telespectadoras da TV Nordestina. Estamos começando a partir de agora mais um programa Bomba na TV. O programa que entra no ar todas as terças-feiras, a partir das 8 horas da noite. Nesse programa, a gente traz conversas descontraídas, informações e notícias bombásticas, como sempre, de primeira mão. O programa é transmitido ao vivo através do canal 179 da grade da TV Brisa Net. Nós somos o canal 179. É transmitido também através do YouTube da Sol TV para mais de 150 países. E agora, para Campina Grande, você que é cliente da Brisa Net, hoje você já pode instalar no seu celular o Brisa Play. E atenção, clientes da Brisa Net, você tendo a Brisa Net na sua casa, você pode colocar no seu celular e você pode assinar também Brisa Music. É, agora está muito mais fácil de você ter Brisa Net no seu telefone, no seu smartphone e na sua casa. Na Smart TV também, você pode baixar o aplicativo Brisa Play e assistir os programas através do Brisa Play da nossa Brisa Net. Minhas senhoras e meus senhores, o programa está só começando e eu convido para fazer parte com... Ah, rapaz, eu estou vendo aqui embaixo do meu blazer a estrelinha da minha querida e amada TV Nordestina. Olha que coisa linda, símbolo criado há exatamente 5 anos e carrego no peito com muito orgulho, porque hoje nós somos em Campina Grande, na Paraíba e no Brasil, utilidade pública. Aprovado pela Câmara Municipal de Campina Grande, pela Assembleia Legislativa. Isso me dá muito orgulho e é por isso que eu visto a camisa todo dia, assim como toda a equipe veste a camisa. Vou convidar para fazer o programa comigo hoje, uma entrevista que eu tenho certeza que vai bombar. Romulo Bomba, por favor, som na caixa. Vem cá, Bomba! Eita, elegância! É, está com frio, Boba? Bomba, Bencinha, com certeza. Esfriou, sujou um pouquinho. Esfriou hoje à tarde, mudou, tem uma mudança de clima, né? Mas está quente ainda. Mas está quente. O ar está ligado aqui desde duas horas da tarde, está fazendo esse calor todinho. Não ainda. É porque o ar está quebrado. Começou a dar cota aqui, ó. E aí, as novidades? Abílio, Campina Grande vive o momento de eleição, né? Já começou, como eu sempre gosto de falar aqui no programa, que Campina Grande começa tudo. Aqui é o início da política, da Paraíba, Campina Grande. É muito moído de política nessa cidade, né? Muito moído. São vários adesões agora, mudança, nós estamos no mês da janela partidária, né? Que é agora março, vai até o dia 5 de abril. Está em cima, né? Em cima. Menos de um mês, né? Menos de um mês. E aqui, quem é presidente municipal do partido está correndo um trecho, não está dormindo, não. O que fecha com 10 minutos... Você já se filiou? Olha, eu... Não, no gaguejo não. Você é filiado a algum partido? Eu sou filiado ao Solidariedade. Solidariedade. Quem é o presidente de Solidariedade? Olha, hoje o Solidariedade não tem presidente, porque não foi renovado ainda as certidões. Mas eu creio que até sexta-feira, todas as certidões vão ser renovadas. E isso quer dizer que todo mundo que é filiado ao partido é candidato a vereador? Não, nem todos. Você ia dizer sim? Não, nem todos, porque é o seguinte, porque eu tenho gente que fazia parte da direção, secretário, pronto. Eu era secretário do partido. Você era tesoureiro. Eu era secretário. Ah, secretário. Mas é bom ser tesoureiro de partido? Rapaz, eu não tive a experiência ainda de mexer ainda, porque quando eu assinei a ficha para ser filiado ao Solidariedade, foi o ano passado. Se eu não me engano, parece que eu assinei, foi no mês de setembro. E não vai mudar? Não vai aproveitar essa janela aí, não? Não, não, porque eu não vou ser, eu não vou desvotar. Você não é candidato? Não sou, não. Por que você não é candidato? Você não acha que teria voto? Não, olha, a melhor é o seguinte, eu já passei por uma experiência dessa. Eu também. E eu vou ser bem fã para você. Eu não gostei não. É muito difícil, né? É muito difícil. Feito. Olha, o que eu passei, eu nunca mais na minha vida eu quero passar. Porque é muito difícil. Uma eleição para vereador só ganha quem tem dinheiro e serviço prestado. Zé Gotinha dizia isso, grande, finado, amigo e finado. A gente chama finado, eu não gosto de chamar finado. Meu grande amigo, o eterno Zé Gotinha, quando eu me candidatei, ele disse assim, Bila, chamava de Biloyão. Biloyão só ganha campanha quem tem dinheiro. Aí eu disse, Gotinha, eu vou ganhar sem gastar um centavo. Aí eu bati na trave. Tive 1.198 votos. Em 2018, gastei 5.600 reais na minha prestação de conta de um motorista e uma Kombi de só. Eu acredito que você gastou mais, porque às vezes a gente esquece do combustível que você bota no seu bolso. Não, mas o combustível era os amigos que botavam. Eu estou falando do meu bolso. Aí outra coisa, você gasta com telefone, com crédito, entendeu? É, não deixa, mas eu estou falando do que eu prestei conta, né? O cara pedia um milhete e um milhete de telha. Aí eu ia ter que tirar lá de casa. Aí eu ficasse, desse uma chuva, aí eu ficasse sem telha lá. Eu tinha 1.228 seguidores no Bombo Paraíba. E saí, que quando começou, faltando mais ou menos assim, 30 dias para as eleições, que eu estava visitando o povo, que era um pé de pé de dar molesta. Eu nunca vi abrilho. Quando é a época da eleição, o povo deixar cortar água, luz, atrasar o empagamento de carro, não tem carteira de motorista. Eu quero murar meu muro, quero tijolo, quero cimento. Detelhar a minha casa. Detelhar a minha casa. Eu nunca vi um negócio na minha vida desse jeito. É incrível. Meu amigo, que quando eu cheguei a rar com um discurso diferente. Uma ideologia, né? Uma ideologia, né? Eu quero representar você, eu quero que você valorize a sua cidade ali. O povo disse, quando eu terminava aquela reunião bonita, tinha um quadrinho, uma mesa, uma cadeira, para eu sentar para despachar com o povo. Quando eu pensava que eu ia ter uma conversa bonita com cada um no pé da orelha, mas chegava um cada um com um bilhetinho. Então eu desisti, amigo. Verdade. Mesmo assim ainda eu tive 245 votos. Não era tão conhecido na época. Com 1.200 e poucos seguidores do Pomoparela, eu estava começando. Então, eu digo, meu irmão... É melhor não. Não quero... É melhor não. Teve pessoas a mim que chegou para mim e disse, eu te dou 300 votos e ainda banco sua campanha. Eu disse, meu irmão, você pode me dar cadeira. Eu não quero. Tá bom. Vamos falar sobre Hélio Filho Informática, para a gente começar já o programa dando o recado de Hélio Filho Informática. Por quê? A gente deixa no final, no final. É bom agora que você está esperando o convidado de hoje. E o convidado de hoje é muito interessante na entrevista. Eu tenho certeza que tem bomba. E nós vamos dizer a vocês o seguinte. Hélio Filho Informática. Ô, Iurinha, faz um favor para mim. Grava isso aqui que eu quero deixar para esse registro aqui, para a Eternat. Tá bonita a minha nora hoje. Olha só. Coisa amã de Daniel. É linda. Eu quero falar sobre Hélio Filho Informática. Você que nos acompanha no Instagram, que acompanha Hélio Filho Informática no Instagram, que acompanha o Bomba no Instagram. Instagram da TV Nordestina também, juntando todo mundo aí. Passa aí de 100 mil. E eu quero dar o recado de Hélio Filho Informática, dizer que lá você encontra tudo em equipamentos e acessórios para seu escritório, para sua casa. Jogos gamer, computadores para gamer, cadeira gamer. Tem tudo o que você precisa. Impressora, tintas para impressoras, manutenção para a sua impressora. O que mais? Até antena digital. Você que está na sua casa sem antena, como aconteceu comigo hoje. Eu comprei uma televisão e o cabo não chegou. E você foi olhar em Hélio Filho? Eu passei lá, parei lá. Resolveu? Resolvi na hora. Pois é. E você que tem escritório, máquinas para escritório, todo tipo de equipamento, a gente recomenda. Olha, a Bílio José e o Homem Bomba, Romulo Bomba, nós somos clientes. Tudo o que a gente precisa, a gente vai buscar onde? Hélio Filho Informática. Hélio Filho Informática. Inclusive, foi eleita, mais uma vez, a melhor loja do segmento de Cantina Grande. Isso. Parabéns, Helinho. Show de bola. Grande abraço para você. Vamos começar o programa? Vamos sim. O convidado está ali, nervoso ali. Convidado de hoje. Está boniante. A gente disse que já começaram a bater bombo. Eita. É bombo. O convidado vai soltar uma bomba hoje. Quero ver. E amanhã vamos fazer o corte, amanhã soltar com exclusividade. Quero ver. Só na caixa para a presença de Rafael... Dias, é? Não. Pereira Santos. Rafael Pereira Santos. Para Souza. Souza. Para os mais íntimos. Rafa Fá. Rafa Fá. Eu não prometo mais nada. Deputado federal. É bomba. Minha gente, que maravilha. Eu estou aqui de novo. Céu a figura, viu? Eu já estou pronto. O que dá aqui, eu já vou seguir. Beijo. Fui Léa Xéu Gonire. Beijo. Viu? Vou comer o terreirinho. Bate meus bombos. Aqui é bomba e lá é bombo. Você dá um cheiro, né? Espera aí, pô. Tá um cheiro... Que coisa cheiro. É sim. Fecha os olhos, não. Viu? Se daqui você vai para onde, você falou? Se aqui é bomba, daqui a pouco é bombo. Aí mãe. É? E Léa Xéu Gonire. E Léa Xéu Gonire. Onde ele fica? Rua Castro Pinto, 121, no São José. São José? Isso. Preciso conhecer, viu? Bem, fica aí agora, quando terminar o programa, eu já vou para lá. Tá, de repente eu vou com você. Eu tive, sabe onde? Quarta-feira agora, da semana passada, que amanhã faz oito dias. Foi quarta, meu Deus. Foi quinta-feira. Eu tive em Salvador, na casa da mãe menininha do Cantuá, em frente à Band. Eu fui fazer uma visita à Band. E sempre que eu vou lá, eu aproveito e dou um pulinho. Estava fechado, porque nós estamos no período da quaresma. Então, estava fechado, não tinha toque. Então, a gente pediu para não fazer foto, mas eu sempre vou, bato um papo com o pessoal. Muito famoso, local de muita gente, de muitos artistas, lá na casa da mãe menininha do Cantuá, em Salvador. Salvador, toda vez que eu vou, eu tenho que ir lá. É muito legal. Mandar um abraço para a sua mãe lá, que é o meu nome dela. Mãe Socorro, de algum... Ô, Mãe Socorro... Socorro Ventura. Socorro Ventura. Qualquer dia eu vou fazer uma visita aí. Bem-vindo, não sei quem quiser. E com todo carinho e muito respeito. Eu vou logo adiantar, sábado tem um samba. É. De Seu Zé Malandro Morro, da Providência. Sim. De Moisés. Todos convidados, quatro horas da tarde. Aberto lá, vai ter uma festa maravilhosa de homenagem a Seu Zé. E são todos convidados. Isso. Ô, Rafafá, não lembrei de você, senão eu tinha trazido para você uma camisa de São Jorge. Eu comprei uma para mim, inclusive. De Ogum, lindíssima. Na próxima vez, tem um compromisso. Comprei de um mercado lá no Mercado Salvador, linda. E na próxima eu vou trazer para você. Vamos sim, bora. Show de bola. Vamos começar? Vamos estourar o programa hoje. Vamos estourar. Tu sabe como é o programa que tu já viu aqui, não foi? Não, eu vim, mas quando eu vim eram sete envelopes. Era um fuar, meu filho. É. Eram as coisas... Eu já comecei a suar. Agora é o seguinte, agora melhorou bastante. Agora são três envelopes. O Bomba faz a pergunta dos três envelopes. E logo... Na verdade, nem são perguntas, já sei que são temas. Na realidade, são temas. É, vocês são danadas. A gente faz uma pergunta, mas essa pergunta a gente estica para um bocado depois. Vai debulhando, né? Logo em seguida, após a debulhada toda, a gente vai lhe mostrar cinco fotografias de cinco personagens de Campina Grande, que você vai poder fazer sua avaliação. Não tinha na outra existência, não. E dessa vez tem. Agora tem. E é isso que está pegando, porque, inclusive eu estava conversando com o pessoal de uma emissora de televisão aqui, e disse, Abílio, a ideia é fantástica. Porque o cara está ali e aparece para ele a foto, a imagem de alguém que ele gosta ou não. Segue aquele padrão que fazia do tirar o chapéu. Para quem você tem o chapéu. Tira o chapéu. De Raul Gil. Essa câmera aqui está me deixando muito boas. Copiar coisas boas. Até o quê? Está me deixando forte, gozo. Eu não sou desse jeito. Você precisa fazer regime. Esse aqui é o detalhe. Vou passar aqui os envelopes para ele. Rafa, a gente vai... Eu vou pedir só para aqui. Qual é a câmera de Rafa, por favor? Para onde é que eu vou olhar para responder? É essa aí. Essa sim. Se alguém me beijar a noite, eu sou extrápico. Eu vou pedir só para você autorizar... Está cheiroso, Rafa. Rafa, daqui o tostinho, o seu cheiro. Sempre. Eu vou pedir para você autorizar... Não fecha o jogo assim, ele entra na sua mente. Entra nada? Ele sabe que eu não entra. Eu vou pedir para você autorizar através daquela câmera ali, que a gente possa usar as imagens desse programa em recortes. Claro que sem edição. Mais lógico, com os recortes que são feitos para a gente distribuir amanhã para o público nas redes sociais. Autorizo sim. E como você costuma dizer, é babado. É fuar que não tem pente que pintei. É. Cuida, minha boca está dolorida hoje. A nossa entrevista é com o Rafael Gomes? Rafael Pereira Souza. Rafael Pereira Souza. Vulgo Rafa. Por quem Rafa? É apelido de infância? Rafa não. É marketing mesmo, que eu criei em 2016. Ah, então você não era Rafa Fá. Era Rafa Souza. Você passou a ser Rafa Fá em 2016. Isso. Em 2015. Foi você mesmo que criou esse apelido? Isso. De uma brincadeira. Criou esse apelido e eu vi que poderia ser uma chamada de marketing. Antes de começar a falar, deixa eu contar bem rápido essa história. Ele é marqueteiro. Ele é danado. Aí fui gravar o Guia Eleitoral em 2016 lá na Rua. Com o Rui. Inclusive a gente ia gravar juntos. Porque a gente foi ser canada vereador também. Foi, exatamente. Aí quando eu gravei a primeira vez, eu disse, vote Rafa Fá. Ele não promete, ele dá. Aí quando eu terminou, o Rui me chamou no canto. Rafa, vem cá. Diga, Rui. Rapaz, tu acha que isso vai pegar bem? Ele não promete, ele dá. Não é melhor você colocar, ele não promete, ele realiza. Aí eu disse, como é que vai rimar? Me diz, pelo amor de Deus, Rui. Ele começou a rir e graças a Deus que rimou e vingou. E eu sou muito, devo muito a esses lucros. Rafa Fá não promete, ele dá. Agora, da última campanha... Mas você dá a mim, de vez em quando. Na última campanha, você foi candidato novamente a vereador? Fui, eu fui vereador em 2012. Agora, o Bruno foi candidato a prefeito, a primeira vez. Vocês gravaram aqui no estúdio, Guia, não foi? Fez um clipe, fez um clipe muito legal também. Até produziu também, que você teve outro que você produziu também. A gente fez um com o Emerson, em 2018, com o Messinho, do Eleja-se. Aí, em 2021, a gente tinha vocês como estúdio, só que eu não vim pra cá, eu optei fazer na rua. Era pandemia, a maior agonia do mundo pra fazer as gravações. Eu fiz todos os meus vídeos na rua, mas tinha seus estúdios aqui com uma estrutura fantástica, que disso a gente não tem dúvidas. Vim, gravei o clipe e fui. Foi fantástico. Aí, em 2012, 2016, 2020, 2018 e 2022, federal. E deputado federal por quanto tempo, Rafa Fá? Quatro meses, 111 dias, na verdade. Foi fantástico. O trabalho de Brasília é boa, Rafa Fá? Gigante. De Brasília é muito boa. Aquelas noites de Brasília são maravilhosas. Caras, caríssimas. E Brasília tem um detalhe, Rômulo. Aqueles túneis, tem muita história pra contar? Aqueles túneis, assim, que vai. Aí, a W28, tal. Não fala de Brasília, não, senão entra um vinho, meu amigo, tem um vinho Brasília. Mas vamos perguntar as coisas depois. Eu também, eu também, eu nem gosto de vinho. Asa Norte e Asa Sul, qual é a melhor? Sul. É melhor? Muito. Onde é que tem as noitadas boas lá? No centro do avião. No centro do avião. Nas cabines. E no Paranaguá também tem noitadas boas? Não, não fui. Paranoá. Eu andei muito pouco em Brasília. Eu ia mais pra questões políticas. Eu fui pra um aniversário. As das melhores pra curtir a noite é Brasília. Eu fui pro aniversário. É show. Um e único aniversário de uma socialite de lá. Com a convite da própria. Ou de novo esse ano, 28 de julho, se Deus quiser. Fui lá em Brasília, mas Brasília é muito caro. Tudo em Brasília é caro. É, caro. Caro. Um flocão é cinco conto. Aí você tira. Um quê? Um flocão. Em 2021 era R$4,95. E flocão é o quê? Do cuscuz. Milho, rapaz. Sim, um flocão de milho. E lá em Brasília se come flocão de milho. Eu comi cuscuz. É vindo os quatro meses. Mas já não tem os daqui, Vitamilha. Mas acho que a gente deve comprar da São Brás ou da Vitamilha. Porque os melhores que tem. Dia 19 de março é o dia nacional do cuscuz, viu? É. Ó, lembrar-se isso aqui. Ele falou agora, né? É muito bom. Vamos pras perguntas? Vamos sim. Vamos começar, né? Tensão Produção. Prepara a vinheta. Nós vamos para as perguntas para Rafael. O sobrenome eu esqueci de novo. Sei que tem Souza. Pereira. Rafael Pereira Souza. O Rafa Fá, que não responde, mas vai responder. Vai responder. Vinheta na tela. Vamos lá. Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe. O bicho vai pegar. É bomba. 20 horas e 19 minutos. Estamos ao vivo aqui com o Bom Marat TV. E o Homem Bomba vai... Nós vamos agora ter 40 minutos para conversar com Rafael Pereira de Souza sobre a sua vida política. Rafa Fá, suplente de deputado federal ou ex-deputado federal, suplente de vereador. Já assumiu para vereador alguma vez? Quase. Quase. Nunca assumiu. Quase, mas eu sei porque eu não assumi. É, eu também fiquei no quase e eu sei porque eu não assumi. Um dia eu conto. Vamos lá. Você vai contar hoje. Não, é isso nunca. Rômulo Bomba, vamos simbora com você. Vai devagar. Os três envelopes. Eu estou com o coração bem acertado. Está nada, está muito tranquilo. Ui, meu pai, São João Batista. Rafa Fá, você não promete, mas dá. De vez em quando. De vez em quando. Qual a sua avaliação sobre a decisão do vereador Márcio Melo sair da situação para ir para a oposição? Quem não sabe a situação da base de Bruno, se deixou a base de Bruno para ir ser contra Bruno, para ser da oposição. Vou responder por mim, vou responder por mim, eu não posso responder por Márcio. Eu tenho um carinho por ele. O que ele vem fazendo agora, nesses últimos meses, em relação a essa troca de posição política, me deixou muito, muito admirado. Fiquei muito surpreso, não esperava, porque Márcio passou três anos na gestão do prefeito Bruno, aliado de Bruno. Bruno acolheu ele, as pessoas dele, gente que estava junto com o Márcio. Passou toda a gestão do prefeito Bruno praticamente lá e quando ele toma posse como vereador de mandato agora, dentro de um complemento, pós cassação dos vereadores, de vereador, ele muda rapidamente, ele muda de lado. Para mim, para mim, é ingratidão. Mas não foi isso que ele disse aqui? Ele tem o pensamento dele, eu tenho o meu. Mas não é o pensamento dele, é a afirmação dele, né? É a dele, pronto, a afirmação dele é essa. Eu, quanto a Rafa, eu penso desse jeito. Quer dizer, você acha que ele foi ingrato com o prefeito? Acho ele ou qualquer um. Eu não vou reclamar de quem, eu não posso falar de quem nunca esteve ao lado de Bruno durante a gestão de Bruno. Você acredita que no momento difícil, o Márcio Melo estava passando, o Bruno acolheu? Não é um momento difícil. É no momento em que a gente elegeu um prefeito de um grupo formado por todos nós e esse prefeito convidou gente desse grupo que ele faz parte para compor o grupo e todo mundo foi. Quando chega no final do terceiro ano do prefeito, você sair e ir para o outro lado, como é que explica isso? Como é que eu, Rafa, vou sair de Bruno hoje, depois de três anos e dois meses de mandato ao lado de Bruno, vou citar um convite ou vou achar que não está certo e vou para o outro lado? Eu vou ter cara de chegar aqui no seu programa qualquer um da Paraíba para falar mal do prefeito. Mas ele alegou aqui nessa cadeira aqui que disse que o prefeito deixou de olhar para ele, que ele era um vereador galante, para olhar para um suplente. Praticamente ele disse que era uma pessoa que estava surgindo na política. Ele alegou isso aqui. Ele foi. Então quer dizer que a liberdade onde eu nasci e me criei, onde é o meu maior reduto eleitoral, só pode ser votado em mim, só vota em mim. Quer dizer que eu vou pedir a Bruno que só vá na liberdade se ele for pedir a mim permissão, eu não mando na liberdade não. Bruno vai lá com quem ele quer, Bruno vai lá com quem ele quiser, se for comigo, com qualquer um outro correligionário. Bruno ou qualquer um político, vai em qualquer canto da cidade. Na campanha de vereador de 2020, eu fui pedir voto na Zona Leste, quando chegou um parente de um vereador e disse, Rafa, por que você está por aqui? Aqui nas suas áreas não. Meu registro tem Campina Grande. Eu nasci em Campina Grande. Então eu ando na hora que eu quiser, onde eu quiser, dentro da minha cidade, ninguém vai impedir. É aqui, é em Galanta, em São José da Mata, na Liberdade, em onde quer que seja, dentro de Campina Grande, eu me acho no direito de estar. Porque eu nem mando na Liberdade, onde eu nasci e me criei, e ninguém manda em outro bairro. Então na minha concepção, Bruno Paulinho na minha casa, se ele não fosse, não foi na casa de outra pessoa, de outra liderança, de Neném da Liberdade, na casa de Piquinete. Eu acho que isso não era o motivo para tanto. Rafa, você disse agora no início da sua conversa que o prefeito Bruno convidou todas as pessoas que fizeram parte da campanha para fazer parte do governo. Eu não disse que ele convidou todas as pessoas. Ele fez convite às pessoas que ajudaram ele. Mas ele convidou todo mundo? Não, todo mundo ele não convidou. Ele convidou quem ele achou que poderia somar. O vereador Márcio Melli disse isso aqui. Que a maior decepção dele foi porque o prefeito convidou, o convidou para fazer parte da equipe. Depois que ele fez parte da equipe, que ele assumiu como vereador, o prefeito teria ido, teria não, esteve... Em Galante. Em Galante, e não o convidou para fazer parte desse evento de Galante. Foi dito aqui pelo vereador Márcio Mello Rodrigues, que esteve aqui conosco. Inclusive o programa está no YouTube, quem quiser assistir, foi da semana passada. Então é isso que a gente está dizendo. Márcio Mello disse uma coisa, você está dizendo outra. Você pode não concordar com Márcio Mello. Não, eu não posso querer discordar do que ele tenha usado como desculpa. Mas também o que ele está dizendo aqui também a gente não pode tirar. Não, eu não estou tirando. Olha, o que ele disser é dele. Eu não posso colocar a palavra na boca de Márcio. Na sua opinião, foi uma desculpa. Na minha concepção, não é o suficiente. Eu repito. Não foi justo por parte dele se afastar? Eu acho muito pífio uma resposta como essa em relação a você romper politicamente, numa gestão que você fez parte. Durante três anos até, né? Eu acompanho os grupos hoje, vou até parabenizar Márcio, porque as prestações de contas de 2002 foram aprovadas, dentro da gestão do prefeito Bruno. Então, ele entender que ele fez parte, que ele contribuiu numa gestão e ele ficar chateado, romper com o prefeito, porque o prefeito foi para uma festa de um outro candidato, de um suplente. Quer dizer que a gente que é suplente nunca vai ter vez? Também tem isso. Quer dizer que o prefeito só tem que ir na casa dos vereadores de mandato. E se fosse com você, você é vereador de galante, o prefeito foi galante, abriu a conversa e foi para o evento com um possível pré-candidato, e Rafa fala, liderança de galante, não foi convidado. Qual seria a sua reação? Eu entendo o prefeito, vou dar um exemplo. Não, eu estou perguntando se fosse você. A minha reação seria incompreensível. Certo. Eu não posso dizer isso, ah, porque não é com você. A gente inaugurou a polícia da liberdade. Não, eu não mando nem em casa quem manda meu marido. A minha cachorra manda mais em mim do que eu mesmo na minha casa. Eu não mando em canto nenhum. Mas diz essa história de mandar, não é verdade? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A polícia é vereador lá de galante. É, e ninguém está tirando esse mérito de Márcio Melo, não. É mérito dele. Ninguém está. O que eu quero que entendam é que o prefeito tem diversos aliados, com ou sem mandato. Se o prefeito for na casa dos vereadores só, e não for na casa da gente, aí eu vou ficar chateado. Mas qualquer evento que eu, ou qualquer vereador que esteja aliado de Bruno, fizer e chamar ele, se ele puder, ele vai. O que, todas as semanas você abre chagula de Bruno, ele está no necessário de alguém. Bruno, vou dar um exemplo grande. Eu moro na Liberdade, e a Liberdade faz 25 anos que não elege um vereador. O último vereador da Liberdade, raiz, é Edervaldo Batista, doutor Edervaldo. De lá para cá não teve mais. Contra o doutor Edervaldo, é... Edervaldo. Edervaldo aqui caminhando na sua liberdade. Doutor Edervaldo, um abração para ele. Quer dizer que você não manda na Liberdade? De jeito nenhum. A Liberdade que manda em mim, porque ela sempre diz, me dava o direcionamento sempre. É sabido o tal do bairro, é inteligente. Não é por menos que ele foi deputado, quase fica lá de vez. Só para me concluir, a policlínica, historicamente da Liberdade, a coisa mais linda do mundo, a mais bela de todas as policlínicas do meu bairro, quando o Bruno estava para entregar, ele foi fazer uma visita. E eu fui o último, o último, a ele ligar. Quando eu cheguei lá já estavam vereadores, outros suplentes, aí eu disse, Bruno, por que eu fui o outro? Por que eu fui o outro, a ligar eles? Porque tu mora em cima, eu tive que ligar para Alto Cabral, que mora lá em Mutirão, no Mutirão primeiro, para quando o Alto chegar, você chegar tudo junto. E a ligação demora mais, é? Não, porque a distância do Mutirão para a Liberdade é maior. Isso, rapapá, muito bem. Então, quando eu cheguei lá, vai ficar do mundo junto. Não tem jeito, é? Não tem. Você é inteligente, cara. Não tem, e eu não fiquei chateado, não. Quando chegou na hora, na vez e voz, lá no Bairro da Liberdade, quem falou foi eu. Foi desculpa, e Márcio Médio, ele arrumou uma desculpa. Sempre. Foi, foi. E eu, sabe por que eu não tenho a rudei? Enfim, pronto. Qual a próxima pergunta? Segunda pergunta. Por que você não assumiu vereador em Campina Grande? Quando? Quando você foi suplente vereador. Porque não deixaram. Você foi quase vereador, assim como eu fui também, mas eu não vou tocar nesse assunto, porque quem está aqui é o entrevistador. Você foi suplente, você esteve na porta da Câmara e você não assumiu. E você diz em todo canto que um dia você vai dizer de quem você tem mágoa. Não é hoje. De quem você tem mágoa. Não, não, não. Por que você não assumiu? Por que você não assumiu? Mas por que você não assumiu? Por que você não assumiu? E quem votou em você, como é que vai ficar sabendo de alguma coisa, Rafa? Vai ficar sabendo. Quem votou em mim, confia no meu trabalho, sabe? Não, mas pera aí. É porque eu tenho um motivo. Não, mas você está escondendo alguma coisa. Não, não tenho medo, não. Está com medo sim. Responda, meu irmão. Por que você não assumiu? Se Deus quiser. Você não assumiu porque o prefeito da época não quis que você assumisse. Não é. Eu não posso dar a resposta. Eu não vou concordar com nada que vocês disserem, porque isso é uma questão minha. Mas quando chegar o momento certo, vocês vão saber. E quando é que vai ser esse momento? Provavelmente em janeiro, se Deus quiser. Por que? É promessa? É porque provavelmente. Ele vai assumir. Eu terei uma resposta. Então eu já sei o que você vai fazer. Você vai esperar saber quem é o prefeito que vai se eleger e vai assumir em janeiro para você eleger. Com certeza será Bruno. Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Vamos respeitar à vontade. Sempre. Produção, Diego, mandei um zap aí, dá uma olhada depois, por favor. Vamos lá, que ao vivo é bom demais, viu? Demais. É bom. Só vou fazer o programa ao vivo. São 8h29, 20h29min. Vamos lá. Próxima pergunta, é a segunda ou a terceira? A segunda. Segunda pergunta para Rafael Pereira de Souza. Acertei agora? Não tem dito. Então estou... Tem muitas rádios. Rafael Pereira de Souza. Rafael Pereira de Souza. Deixa eu fazer só um minutinho antes da próxima pergunta. A gente vai para um intervalo de 30 segundos. Quem está nos acompanhando, agora nós já temos um bom público vendo o programa. Tá bom. Quem está nos acompanhando. Meu amigo José Maduarte, um abraço. Obrigado pela audiência. Está ligado, acompanhando o Bomba na TV e depois a gente manda abraço. Nós vamos com 30 segundos, aí a gente volta com o Rafael Pereira de Souza. Segura aí. Mandaram nos chamar? Vocês acharam que nós não viríamos? Estamos aqui. Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe. A partir de agora, vamos deixar você de cabelo em pé. Só notícias de primeira. Bastidores de política, furos de reportagens, denúncias e muita bomba. No ar, bomba na TV. Uma explosão de informação, com Abílio José e Rômulo Bomba. É do filho informática, venha pra cá. Aqui você encontra PC para gamers, impressoras e notebooks, serviço de recarga de cartuchos e toners, com busca e entrega grátis. Aqui você encontra também maior variedade de cadeiras gamer e para escritório. Agora com duas unidades, uma na rua Floriano Peixoto e a outra na Getúlio Vargas. Se você quer montar computador para a sua empresa ou seu escritório, venha pra Hélio Filho Informática. Venha, 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 venha. Venha visitar. Muito bem, Capilé, Hélio Filho Informática. Mais um ano escolhida a melhor loja de informática de Campeira Grande. Parabéns, Hélio Filho. Por que será que o prefeito foi pra Galante e não convidou Márcio Mello? Eu agora fiquei com uma pulga atrás da orelha. Por que, Rafa Fá? Como assim? Você não ouviu a minha pergunta? Não, não entendi não. Como foi? Por que que Bruno foi a Galante e foi pra um evento com um pré-candidato, que inclusive foi candidato já a vereador? Sim. E, se eu não estou enganado, ele foi mais votado lá de Galante, foi ele? Já, e sim, foi sim. Foi? Nessa última eleição, acho que já foi mais votado. Ele vai votar do que Márcio Mello? E do que Pimentel? Foi mais votado em Galante do que Márcio Mello e Pimentel. Vamos ver isso aí. Eu acho que tem, é porque eu não consigo baixar do ele, não sei lá, rapidez, da votação por bairro. O programa a gente vai encontrar. Veja aí pela votação por bairro, tenho certeza que Jair teve mais voto do que Márcio Mello e Pimentel. Tenho com certeza. Mas isso é independente, minha gente. É independente disso? Independente disso. Pra não polemizar, Bruno vai na casa de qualquer um da gente. Que tenha voto ou não? Ou não. Na campanha política vale quem tem 10 mil votos para ele apoiar, porque tem um. Um voto é muito importante. É não, é não. É, um voto é importantíssimo. Não, não, peraí. Pra mim é... Pra mim é... Um voto faz a diferença. E mais. Faz. Mas numa campanha política, você vem dizer a mim que quem tem mil votos tem o mesmo valor do que tem um, você não vai dizer isso. Não. Porque o que a gente vê hoje no Brasil, não é só em Campina Grande, presidente de partido assumindo secretarias e mais secretarias aí em tudo que é canto. Não, eu sei. Se o cara tiver um partido, ele já tem uma grande credibilidade de ser um grande secretário, né, entre aspas, que às vezes o cara não entende de nada do que vai fazer e acaba sendo secretário porque é presidente de um partido. Pra ficar mais claro. Então essa história de que quem tem menos votos vale a mesma coisa, não é. Explique melhor pra eu entender, Rafa. Pra ficar mais claro. Conhecendo o Bruno. Sim. Ele não tem vaidade na casa de um vereador, de um suplente, de uma pessoa que possa ter tido um mandato que tenha sido eleito com 4 mil votos ou que tenha sido mil ou não tenha sido. Sempre que pode, o Bruno tá presente em todo canto. Então você tá se referindo a Bruno. A Bruno. Tá. Porque é o foco desse assunto agora. Certo. Mas enfim, eu entro em toda casa. Eu entro em casa de rico, de pobre, de quem vota e quem não vota. Eu não tenho frescura não, eu já sou fresco. Bora. Vamos pra próxima pergunta, Abílio. Próxima pergunta. Segunda ou terceira? Segunda. Segunda. São 20 e 34. Cuida, 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 cuida que o Iliá chegou no direito, tá bombando. O que é que tá bombando, Rafa? O Iliá chegou no direito. Tem festa lá hoje? Tem reunião. Tem um toque. Hoje é toque de Jurema. Toque de Jurema. Rafa, se Romero confirmar sua candidatura a prefeito de Campina Grande esse ano, você segue com ele ou fica com o Bruno Cunha Lima? Eu fico com o Bruno, já disse isso diversas vezes, vou repetir quantas vezes for preciso. Em qualquer programa de TV, de rádio, ao vivo, onde for possível eu fico. Eu vou ficar no meu grupo. Eu costumo dizer que somos um grupo. Ninguém quer essa divisão. Ninguém quer. Você acredita que existe essa divisão? Não. Não acredito. Eu não quero. Mas por que, Rafa, você não quer? Porque eu vou me perguntar, me respondendo. Mas tu não quer? Mas se tu diz que se acontecer? Se acontecer, eu fico com o Bruno. Em qualquer cenário. Mas eu acredito que não fique. Romero sabe. Romero conhece todo mundo, toda gente. Romero sabe quem é bom em articular, quem é bom de rua, quem é A, quem é B. Romero conhece todas as nossas características. Ele sabe que ele pode confiar e quem confiar e quem não confiar no grupo que ele faz parte. Romero vai largar uma história que ele tem de 30 anos na política, dentro de um grupo no qual ele conhece, para ir se aventurar num grupo que só quer usar ele como escada. Porque o governo, o povo da oposição quer Romero para ser candidato, para ter em Campina alguém que eles acreditam que seja forte, que é, não vou trair isso de Romero, mas querem em Campina alguém que eles nunca tiveram. João foi em quarto na campanha do primeiro turno para governador. Perdeu feio, perdeu 2x1 para Pedro dentro de Campina, no segundo turno. O governo do estado, ele pode ganhar o estado como ganhou. O que é importante é vencer, não importa a posição, nem como. Mas em Campina, sabe que o grupo que a gente faz parte, eu, Romero, Bruno, Cássio, Tovar, agora com o Veneziano, é um grupo que sempre vence, porque Campina reconhece o trabalho. Então, Romero vai se romper, que perdeu mais. Você acha, na sua opinião, bomba segura em sua pergunta, por favor, não esqueça, você acha, na sua opinião, que poderão ficar no mesmo palanque Cássio Cunha-Lima, Romero Rodrigues, Tovar Corrêa-Lima, Pedro Cunha-Lima, Bruno Cunha-Lima, Cássio Cunha-Lima, Veneziano, Efraim Foguete, Efraim, tudo no mesmo palanque? Cabe. Não, eu não estou perguntando se cabe, eu estou perguntando se você acha que eles estarão juntos, dessa forma como eu falei. Justo e misturado, Abel. Justo e misturado, claro que não na mesma ordem como eu disse aqui. Com certeza. É o que eu acabei de falar, é um grupo unido. O Veneziano chegou para somar. E não estranhem, não estranhem para quem é diga, ah, mas existe uma rivalidade. Eu cresci com 10, 11 anos vendo a rivalidade dos ribeiros contra os cunha-limas. Ah, eu também, a minha história foi vivida toda dessa forma. Quer que eu conte uma coisa aqui para você, você que tem 15, 16 anos, até 20, não vai lembrar. Mas quem é que não lembra das propagandas dos ribeiros? Ah, pai, está doendo, de novo, caí no buraco contra Cássio. E quando foi em 2004, era Romulo e Daniela? Eu fiz uma campanha de Ronaldo Cunha Lima e o Wilson Senador, Cássio Senador, Cássio Governador, o Wilson Braga, o Wilson Efraim, a Paraíba vota, a Paraíba vota sim, Cássio e o Wilson Efraim. E antes, anos depois, antes, eu estava vendo uma briga grande de Ronaldo Cunha Lima contra o Wilson, que era a viola contra a pistola. Para você ter noção. É por isso que eu digo, não adianta você brigar com o seu vizinho, não adianta você brigar com o seu amigo na mesa de bar, por causa de fulano ou cicrano no mundo da política. Porque os adversários de hoje poderão ser grandes amigos do futuro, depende da conveniência. Eu vou dar um exemplo aqui, rapidinho, a Rafa Fá. Eu me lembro quem era o maior adversário do grupo Cunha Lima, era o veneziano. Sempre na propaganda, na propaganda dos guias eleitorais, era o fruto de 22 anos, justamente. Rômulo perdeu por 700 e poucos votos, foi isso aí? Foi. E hoje, juntos e misturados. Então não estranham, é claro, na política tudo é válido. Até boi voa. É. Na política tudo é válido. Quando acontece um rompimento como esse, só quem apoia e sofre é os menores, é os pequenos. Está entendendo que hoje, com esse murmurinho que a imprensa criou, que os adversários de Bruno, porque Bruno hoje não tem ninguém que bata ele, é o prefeito que mais faz. Se você anda com a Bina Grande, você vê aí, um bocado de obras. Então me abra só um parêntese aqui, por favor. Diga, fala. E por que que quando se faz uma pesquisa, Bruno pontua tão ruim? Porque, vou dizer uma coisa, com um ano de governo Bruno, eu já falava uma coisa. Eu digo, Bruno, tua sinceridade, tua verdade, vai incomodar muita gente. Algumas pessoas que ficaram de fora do governo Bruno, porque nunca vai conseguir. Nenhuma gestão, eu poderia ter sido um luz se não tivesse sido aproveitado. E eu acho que faria o mesmo, porque é isso. Porque uma das coisas mais sujas que tem, que a gente vive no meio, é a política. Eu não posso negar. Certo. Mas muitos que ficaram de fora, chegam na roda de amigos assim, falam mal do prefeito. Quem? Quem? Eu vou sair daqui agora, vou dar um exemplo bem rápido. Eu vou sair daqui agora, vou lá para o terreiro. Lá no terreiro da minha casa, eu... A minha opinião política, ela é muito válida para alguns dos meus irmãos. Então, se eu chegar lá e dizer que Romulo, Bomba e Abelio e José é ladrão, mesmo sem ser, a metade vai saber que é mentira, a outra metade vai começar a duvidar. Na primeira oportunidade que tiver o desconfiado de um de vocês dois, eles vão dizer Romulo e Abelio e Abelio e Abelio e Abelio e Abelio e Abelio e Abelio. Como você está vendo hoje, na verdade, o caso da pesquisa, não é gente demais falando contra, não. Isso é uma das coisas que eu penso. Mas você vê uma pesquisa, que como falam assim, pesquisa de rejeição, ou de situação igual ao Bruno, você vê isso em rede social e vê em números. Pega o Bruno pelo braço, vai andar com ele na rua? O Rafa fala na gestão de Bruno. Já teve problema de corrupção? Tu viu alguma coisa? Tu quer homem bom? Eu vou te perguntar. Não, zero. Você é o computador. É zero, sou entrevistado. Mas eu te pergunto, você é como imprensa, é um dos homens que mais tem furo de reportagem. Você, todas as vezes que foi acontecer algum problema, você sempre é um dos que dava mais furo. Você viu? Não tem. Não. Não tem. Vamos para a próxima pergunta, Abelio. Bora. Cuida, Abelio. Deixa eu mandar um abraço. Tá dormindo, Abelio? Meu amigo Sérgio Sadek está assistindo o programa. Sérgio, maravilhoso. Meu irmão de religião. Seu forte, Rafa, meu irmão de axé. Ah, e meu irmão de religião. Meu irmão Sérgio, um abraço para você. Trouxe, inclusive, um presente para você, Sérgio. Lá de Salvador, quando você passar aqui na TV, dá um toque. Se você estiver pelo Rio, tudo bem. Se estiver para o Campina Grande, trouxe uma lembrança para você. Aí sim, lembrei de você lá. Não lembrei de Rafa, infelizmente. Mas eu trouxe uma lembrança para você da cidade do seu, do Mofim. Abelio, vamos para a próxima pergunta. A Roma Negra, como se chama? Todo mundo pergunta. Não faz essa questão. Vem em Salvador agora. Depois eu conto. Em janeiro, eu vou dizer por quê. Tá tirando onda, né? Do mesmo jeito que ele vai divulgar a dele, eu vou divulgar a minha. Na mesma data. Vamos embora. Vamos para a próxima. Abraço, Sadek. Vamos embora. Terceira pergunta. Só na caixa. Terceira e última pergunta. Tá tranquilo, Rafa Fá? Tô. Tô sim. Depois de um doze copo d'água. Bom, vamos embora. Eita, essa é bomba, viu? Rafa Fá. É verdade que na campanha de 2022, na Vila Cabral de Santa Terezinha, em uma caminhada, com o ex-prefeito Romero, participava de uma caminhada e você foi convidada a se retirar urgente de onde partiu a ordem que você teve que se retirar. O recado chegou assim, Rafa Fá, fulano de tal diz que você tirasse por dentro. Tire por dentro. É verdade. Sim, não foi nem comigo inicialmente. Como foi isso? Foi verdade. Conta aí, como foi. Era a primeira... Tem vários políticos nessa caminhada que alguns... Peraí, deixa eu contar com detalhe. Você tava numa caminhada de Romero Rodrigues. Não, escuta. Ah. Era a primeira caminhada... De quem? ...da campanha de 2022. De quem? De Pedro Cunha-Lima. Pedro Cunha-Lima, candidato a governador. A governador majoritário. Certo. Só que foram feitos dois convites. Um o nome de Pedro e outro o convite de 2011, que era o número de Romero, que era o candidato federal. Eu fui e liguei pra Cássio, Cunha-Lima. Eu disse, Cássio, é um evento de Romero ou é de Pedro? Esse é majoritário. Eu disse, posso ir? Deve. Pedro, do mesmo jeito, eu mandei a mensagem por igual pros dois e os dois me responderam. Você pode ir, eu vou estar lá, o evento é nosso. Eu tinha um compromisso anterior. Os dois quem? Cássio e Pedro. Os dois Cássio e Pedro. Eu tinha uma visita antes do evento, só que eu mandei meu marido e a equipe ir na frente pra pra fletar e ajudar o povo, como a gente faz de costume. E fui e segui. E em seguida, terminei meu evento, vou pra lá, pra Vila Cabral. Quando eu chego na Vila Cabral, que eu vou entrando no meio do povo, vem meu marido, branco, com a cara de assustado. Eu disse, eu cheio, menino, o que foi? Ele disse, doutora Micheline, acabou de mandar a gente embora. Quem é a doutora Micheline? A mulher de Romero. Eu disse, sério, sério. Ela disse, vão embora, que servente é de Romero. Não é de vocês. Peraí. Vamos ver se o telespectador entendeu. Baixa um pouquinho o SBG aqui dentro, por gentileza, produção. Obrigado. Deixa eu ver se o pessoal entendeu. Você foi convidado para ir para uma caminhada de Pedro Cunha Lima, candidato a governador do estado, no primeiro turno. Sim. Lá chegando, você entrou nessa caminhada e, de repente, com pouco tempo da caminhada, o seu esposo, seu marido, chegou assustado, com semblante de assustado. Sim. E disse, Rafa Fá, Micheline, esposa de Romero Rodrigues, pediu que você se retirasse da caminhada. Sim. Alegando o quê, Rafa Fá? Que o evento era de Romero e que a gente não poderia estar lá. Aí eu fui em imediatamento. Agora eu volto ao passado, como aquela novela da Globo. E não é o grupo? O grupo não é tão unido. Mas era o candidato. Você acabou de dizer... Mas eu vou responder, Faustão. Mas você acabou de dizer... Deixa ele responder. Eu sei, mas eu estou querendo voltar. Você vai responder. Eu estou querendo que o telespectador entenda. Porque ele disse aqui que o grupo é unido, que ninguém sai de perto de ninguém. E agora você está me dizendo que em 2022 a esposa de Romero mandou você sair da passeata de Romero. Agora explica para quem está em casa. Como se você não deixa? Eu vou deixar. Eu só fiz a testemunha. É o que você pergunta. Éramos candidatos à federal, tanto eu quanto o Romero. Era uma competição. O Romero não era majoritário para a gente. Certo. Então isso existe, como qualquer outro candidato de proporcionar o dispute. A questão não era grupo. A questão era que eu estava brigando com o Romero por voto. Éramos candidatos do mesmo... Naip. Naip. Naip? Óbvio que não. A gente estava concorrendo ao mesmo cargo, na verdade. Então realmente existe uma disputa. Só que quando eu cheguei lá, eu cheguei na ciência de que o evento era majoritário. Mas só que não. Segundo o que o doutor Michelin tinha falado, a minha marida, que o evento era de Romero e que a gente não poderia estar lá. Foi quando eu esperei Pedro e disse a Pedro. Pedro, vamos embora. Ele disse não. Eu tentei continuar, mas o clima ficou tão pesado que eu saí. Mas também foi o único que aconteceu. Mas também foi o único que aconteceu. Os demais não teve isso. Depois eu conversei com o Romero. Tive o doutor Michelin, que inclusive é minha oftalmologista. Faço exame de vista com ela. Tive com ela em dezembro e tudo isso foi superado. Mas que houve, houve. Mas teve outro na passeata que foi convidado a se retirar também. Teve outro comigo. Duas vezes você foi convidado a se retirar também? Não, não teve. Não, comigo. Não, você não. Mas nesse evento teve outro também que estava participando. Eu não soube. Outra pessoa, outro personagem. Eu não soube. Outro político, outro candidato. Eu não lembro. Teve, não lembro. Mas o evento era majoritário ou o evento era de Romero? Na verdade, em todos os eventos que houve da majoritária aqui, aparentemente, se mostraram a ser de Romero. Porque todas as nossas agendas que eram feitas para a majoritária, a maior equipe era de Romero. O comitê jovem de Romero era muito maior do que até o do próprio Pedro. Então, quem chegava lá achava que o evento era mais de Romero do que Pedro. Porque Romero estava em Campinas todos os dias, fazendo campanha. E Pedro precisava estar em outras cidades. Mas todos os eventos que eu fui foram eventos majoritários. Romero fez eventos avulsos dele. E ele foi e eu não fui, porque eu também fiz os meus. O evento era de Romero ou de Pedro? Majoritário. Majoritário. Posso falar agora ou você vai me chamar de novo? Deixa eu só falar sobre esse evento. De Faustão. Deixa eu falar aqui. Diga o que foi outro que eu não sei. Quando teve esse problema, Romero Bomba postou no Bomba Paraíba o que foi que aconteceu com o candidato Tovar na época, em 2022, na Vila Cabral de Santa Terezinha. Com menos de 10 minutos eu recebi uma mensagem do deputado federal Romero, mandando para mim o ofício da solicitação da Vila. Dizendo que o evento era dele. Ele pediu para eu postar direito de resposta. E eu postei o ofício, que era de Romero, nesse dia, na Vila Cabral de Santa Terezinha. Entendeu? Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. A doutora Elie Bellini, que pediu para ele sair, ela entendia, talvez dessa forma, que Rafa Fá, o outro candidato... Podia atrapalhar. Ia atrapalhar a campanha de deputado federal de Romero. Mais ou menos isso, Rafa Fá. Seria isso mesmo? Na verdade, não existe só a questão de atrapalhar, porque qualquer candidato... Que chama tomar voto. Qualquer pessoa que se torne candidato, ela realmente é um possível que tira o voto seu. Mas não arrastando um bocado de candidato? Quando é majoritário. Só que tinha um res, porém, todos os eventos que tinha na majoritária, que as datas disponíveis, porque não existe. Não existe evento tal e tal. A coligação de João Azevedo, a coligação de Pedro, a coligação de Nilvan e a coligação de Veneziano, candidato a governador, eles tinham seus dias. Veneziano escolhia segunda, João terça, Nilvan quarta. Na quinta que estava vaga, que era para Pedro, muitas das vezes, a equipe de Romero, o jurídico de Romero ia e solicitava... Protocolava. Protocolava. Aí, então, claro que eles sempre teriam um protocolo, sempre teriam um ofício no nome deles. Verdade. Mas, dava o direito a Pedro e todos nós. Porque já imaginou se o dia da semana tem sete dias. Eu, como candidato, vou escolher a segunda para a liberdade ser só minha. Aí, na terça-feira, outro candidato escolhe. Na quarta, outro. Vai ter candidato, nunca vai fazer uma campanha, porque são 400 candidatos. Então, tinha isso, que no papel realmente mostrava que Romero era quem solicitava. Mas, no geral, que chegava para a gente, na coligação, era que era majoritário. Posso falar agora? Pode. Chamado Faustão de novo. Seissa Araújo está dizendo que show, Rafa. Sem entrevista direta, sem papa na língua, tira o chapéu para você. Tem boca está doendo por causa do aparelho. E Ana Paula Soares disse, você não é comum que eu conheça ali que bota aparelho na chapa, não, né? Você tem dentes mesmo. Você sabe quem é que eu estou falando? Não, depois eu lhe digo. Minha mãe usa. Na chapa? Na chapa. Aparelho na chapa? Sim, minha mãe usa. Você é sério? Eu conheço. Mas eu conheço o rapaz, o Moreno. Eu conheço o Aline Moreno, da cancha, que é de evento e tal, que tem uma chapona massa e danou uns braquetes desse aí. Ana Paula Soares. Rafa, meu vereador. Conhece Ana Paula? Demais. Paulinha, um beijo para você. Muito bem. Meu braço direito, Paulinha, na minha campanha. Afafá, no zap aqui tem algumas perguntas, mas como a gente tem 10 minutos para encerrar o programa, eu não vou fazer todas, mas eu tenho duas perguntas interessantes que eu achei e eu posso fazer a você. Você é um cara extremamente educado, livre e sempre responde. Primeira pergunta é, é bom ser deputado federal e ganha bem um deputado federal? Ganha muito bem um deputado federal. Um deputado federal, ele ganha salário, hoje é 41 mil e alguma coisa, bruto. Aí quando você toma posse, quando você assume, com 30 dias você recebe auxílio mudança por valor integral de 41 mil reais para você se mudar. De Campinas, de onde você morar? 41 mil reais, só para mudança? Isso. Ou mudança cara da gota séria? Quando você termina o mandato, você recebe tudo para ter um deputado federal. Aí você tem os apartamentos funcionais, só que não tem 503 apartamentos, só tem 400 e poucos. Quem não tem um apartamento funcional, ganha uma bolsa de até 5 mil e 500 para alugar um apartamento. Aí você tem... Lá você ficou em apartamento funcional ou ficou? Não, Pedro não tinha, fiquei em hotel, aluguei, recebi o auxílio de 4 mil reais. Quanto tempo você foi deputado? 111 dias. São 4 meses. Quase 4 meses. Fiquei lá, aí a gente recebe, também tem um auxílio. Eu não sei quanto é que está hoje, mas na época era de 42 mil. Mais 42 mil. Mais 42 mil. Então aí já vai quase 150. Para você ter... É muito demais. 42 mil. Escuta, escuta. Deputado. Escuta. Terminou ainda não. Você tem 42 mil reais. Eu já estou fazendo as contas aqui, já dá 3 vezes 4, 12, 126 mil, já chegou. 42 mil reais você tem, como eu falei, né? Para você pagar imprensa, para você repor gasolina, assessoria de imprensa. Para você ter reembolso de até 5 mil de gasolina. Quem é que gasta 5 mil de gasolina? Tem alguns deputados que gastaram. Meu Deus do céu. Para você pagar as passagens de avião, você também tinha reembolso. Até de comida e até de picolé você poderia fazer reembolso. É um rabo cheio nesse país. Calma. Tu nessa parte aí você deve estar para chupar picolé. Chupar picolé. Calma. O rapapá chupou muito picolé em Brasília. Não, pior que não. Chupou não, mas ela é quente, rapapá. Não, é frio demais, vamos ter noção. Tem um período, mês de julho e tal. Só para você ter noção, deixa eu falar uma coisa. Sim. Ele está agulhado com a hora, mas... Não, 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 é porque o povo está ligando para mim. Tão boa a entrevista. O telefone, para encerrar, a gente tem 111 mil reais por mês, ababilho, 111 mil reais para gastar de 5 a 25 assessores. Fora o salário? Fora o salário. Espera aí, você ganha, o deputado ganha... Hoje, no meu tempo era 33 mil e 700. 33, mas vamos lá, hoje, 41 mil. Aí ele pega esse salário que cai na conta dele, correto? Líquido, ele fica aí, 32, 33. Desconto, tudo vai para uns 34 mil reais. Isso. Aí esses 34, ele separa. Aí chega mais 100 e... Chega 111 mil para você distribuir... Chega 111 mil na sua conta para você... Não, na sua conta não, você tem disponível 111 mil, não sei se aumentou, para você distribuir. De 5 até 25 assessores parlamentares, com salários que variam, no mínimo, de 2.500 até 15.000. E esse dinheiro está todo mês? É garantido, isso é de assessorinha parlamentar. Fora 42 para fazer transporte do aluguel. Isso, não, fora 42 para custeios de passagem. E quando termina, para comprar mais 42. Isso, e fora mensalmente, mais o auxílio de indenização. Você pagou, tipo assim, o serviço do Bumbo Paraíba, para divulgação do seu trabalho parlamentar, mensalmente, está dentro dessa cota. Aí deixa eu encerrar em cima disso aí, deixa eu te fazer a seguinte pergunta. Diga. Juntando toda essa grana que se paga mensal, hoje um deputado federal ganha aproximadamente... Ele tem quanto aproximadamente a sua disposição? Um custo do deputado federal, hoje, mensalmente, para o brasileiro pagar um, mensalmente, por baixo, é de 200 mil reais. 200 e alguma coisa. Se for um líder, chega... Não, aí saem as emendas. Se for um líder, isso aí tem. Aí depois vem as horas... Agora eu vou fazer um conto para você, de todas as casas de legislatura, a Câmara tem a melhor transparência. Lá não sai um real que não esteja lá, é a disposição de todo mundo. Se você quiser ver quanto é que cada deputado gasta, com quem, como, onde, está lá. É tudo transparente demais. A segunda pergunta, porque eu só fiz uma, a segunda pergunta é do Valdeir, ele mora no São José da Mata, é distrito de Cambina Grã. O melhor pão doce de coco. É, o melhor pão doce de coco. E a sorda preta redonda. Abílio, boa noite, parabéns pelo programa, dê um abraço no Homem Bomba, sou fã de vocês. Pergunta para a Rafa Fá, ele falou que tem um marido, pergunta se ele já tem filhos, você tem filhos? Você pretende ter filhos? O melhor é ter, criar. Vamos ser mais... Eu já tenho uma filhinha pet, que é a minha Sandrinha, o amor da minha vida, está aqui. Minha Sandra, do meu coração. É o meu filho, eu já vi. Tem um gato também? Tenho. A pergunta dele, eu pego, eu pego na... vou levar na esportiva, mas a pergunta até um pouco... Não, mas eu achei interessante, porque assim, como você falou que seu esposo foi lá no evento e pediu para você sair, muita gente fica na dúvida se um casal ou casal hétero, um casal, tem filhos. Ah, vamos levar para esse lado. Não, vai para esse lado, né? Eu estou levando para ele, do seu pleno. É isso aí que eu percebi também. Não, não temos filhos ainda. A gente está pensando em uma amiga nossa ser uma mãe de aluguel nossa, uma barriga de aluguel, sem custo, na verdade. A gente está vendo aí, com o tempo, com as coisas velhas melhores, sabe? E também a gente precisa adotar. Com responsabilidade, lógico, né? Claro. Claro, eu acho que filho é bênção, a gente precisa ter. Isso mesmo. Vamos? E aí? Próximo bloco. Não, a gente agora vai para as fotos, são 9h57, eu queria encerrar as 21h. Acho que a gente vai estourar de 5 a 10 minutos aí, para você ir para o seu evento, para o seu toque lá. Pode ficar tranquilo, já relaxei. Bom, o pessoal está aqui mandando mensagem, mas no zap eu não vou mais responder, senão vai comer o tempo todo da gente aqui. Vamos para as fotos. Nós temos 5 fotos, 5 imagens para colocar na tela. Eu não sei quais são as fotos. Você sabe quais são as fotos, Bomba? Não. A produção já nos colocou à disposição, estou recebendo a informação aqui que está tudo ok. A gente vai soltando aleatoriamente essas fotografias. E Rafael, que é o nosso Rafa Fá, vai fazer uma avaliação breve, de no máximo 2 minutos, sobre essas pessoas. Por favor, primeira foto para a Rafa Fá analisar o personagem que vai aparecer. Por favor. Eva Gouveia. Gosto de Eva. Vereadora, deputada estadual. Gosto de Eva, é uma pessoa que eu respeito, tenho admiração, sabe? Ela no cantinho dela, no meio, onde eu encontro com Eva, eu tratava bem. Queria muito, queria muito que nunca Eva tivesse ido para onde ela foi. Respeito a decisão dela, porque eu cresci, como muitos cresceram, vendo Eva ao lado de Romblo, junto com a gente. Aí hoje é estranho, a gente chegou nos eventos e não encontrar com Eva. Mas é uma pessoa que eu tenho um respeito imenso. Eu posso só complementar essa sua fala? Diga. A exemplo de Eva e de várias outras pessoas que em anos passados estavam no grupo e hoje não estão, porque ou não querem estar ou que foram escanteados, ela não é a única não, viu? É bom deixar isso bem claro também. Tem muita gente que na época de Cássio, na época de... Deixa eu mandar um abraço aqui, bem rapidinho aqui. De muitos outros que fazem parte do grupo ainda foram escanteados, do governo atual. Deixa eu mandar um abraço aqui, bem ligeirinho aqui. Então assim, Eva, ela pelo menos teve um caminho e escolheu o caminho dela. Teve gente que nem para onde ter que ir, conseguiu. Esse é um detalhe interessante. Deixa eu mandar um abraço aqui, bem ligeirinho aqui. Pronto, começou o postal sonoro. Não, é só você que manda um abraço, é? Ah, tá ganhando pix. Tá ganhando pix, tá ganhando pix. Fica difícil desse jeito. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Franca, que está na audiência, está lá no Jeremias, está assistindo pelo... Cadê Francaziano? Diz que está lá, a audiência lá está bombando, viu? Está mandando um abraço para você. Aí também para a Franca, querido. Próxima foto, vamos lá. Próxima foto para Rafael, Rafa, analisar. A gente vai ver quem é agora, vamos ver. Doutor Johnny Bezerra. Você riu por qual motivo, Rafa? Porque é assim, o povo gosta de um fuá, né? Eu não tenho intimidade, eu só encontrei com o doutor Johnny. Acho que uma vez no São João, cumprimentei ele, um médico fantástico. E o que eu queria falar sobre o doutor Johnny, acho que... Imaginou que eu nunca imaginei que ele ia estar vendo uma foto como essa. Doutor Johnny. Um médico de sucesso. Provável candidato a prefeito de Campina Grande. Eu aconselharia ele a não ir. Por quê? Porque esse filme de doutor Johnny, eu assisti há dois anos atrás. O Geraldo... O doutor Geraldo era aclamado... E por que você deu os conselhos? O doutor Geraldo era aclamado por todo mundo, principalmente por um bocado de babão que tinha do governo do Estado. Tem boa memória mesmo. Doutor Geraldo, querido, vamos, o senhor vai ser deputado federal, a gente vai eleger o senhor, todos os grupos. Olha, a gente era candidato a deputado federal, muitos babões, metia o pau na gente, falando, não, porque é o Geraldo aqui. Doutor Geraldo, perdeu a eleição, não votou para a secretaria. Um grande médico, um trabalho exemplar, doutor Geraldo, tem uma história dentro da política que a gente conhece. Porque mesmo sendo oposição, das vezes que a gente procurava um favor, que a gente precisasse de uma informação de alguém no trauma do doutor Geraldo dava. Imagina o pobrezinho doutor Johnny que chegou agora, é que vão escantear mesmo. Sai não, doutor Johnny, fica aí no seu cantinho para não passar vergonha. E o senhor, se o senhor sair, o senhor vai ver quem é quem. De verdade. E estou usando isso como um conselho. Eu sou uma pessoa que não tenho amizade para dar esse conselho do doutor Johnny, mas é o que eu enxergo, está entendendo? Hoje tem um bocado de gente que é Johnny para cá, Johnny para lá, Johnny para lá, Johnny para cá. Na primeira oportunidade do doutor Johnny, perder a caneta, ninguém lembra nem do doutor Johnny, que tem gente que não lembra nem do doutor Geraldo. Próximo. Rafa, quem está mandando um abraço para você é Múcio Brandão. Múcio, um abração, diretor lá da Chassão Cidadania, na Malvina. Gente boa, Múcio. Antes da próxima foto, uma informação que eu estou vendo aqui no blog de Milton Figueiredo. Ele está dizendo aqui que, inclusive, a notícia é exclusiva, ele está dizendo que é exclusiva dele, aí eu vou pegar a carona aqui. Essa notícia é de agora. Segundo o Milton Figueiredo, o STF afastou Ivana Cunha Lima do cartório de registro de imóveis de Campina Grande. Daí para frente eu não sei mais de nada, porque eu não venho acompanhando o caso. Na sua opinião, Bruno fez bem expor para a cidade de Campina Grande, que vinha enfrentando problemas de saúde psicologicamente, ele fez bem. Ele ou qualquer pessoa que fizer isso, faça. Eu estou cansado, estou vendo isso dentro de casa, eu vendo isso no trabalho. A doença, a saúde mental é muito importante, né? E eu acabei de solicitar, junto ao RH, eu tenho um ano de nomeação, estou fazendo o nomeado. E eu vou, dou lá das minhas férias em abril, porque eu também estou cansado. Se a gente não cuidar daqui, nada daqui funciona. Não funciona não, é verdade. Nada, nada, nada. Você acaba tudo. Duas coisas que você para. Se o seu estômago estiver vazio, se você estiver com fome, ou se sua mente estiver perturbada. A cabeça não estiver bacana, é complicado. Nada funciona. E o que as pessoas estranham em Bruno, é a forma honesta e sincera dele ser. Ele não é um personagem, ele é quem ele é. E acabou. Ele escolheu a cidade para mostrar o que ele está sentindo, né? Sem dúvida, ele ia mostrar quem. De que é adiantável ele fingir estar em tal canto com a membro que... Meu amor, já tive depressão em 2022, antes da eleição. Eu tive depressão em 2016. E só quem sabe é quem passa. E eu não estou dizendo que Bruno está com depressão, não. Eu estou dizendo que o que é uma mente perturbada. E se você não procurar ajuda e dizer assim, eu estou... Porque tem dois detalhes. Um é você se aceitar, e outra coisa é quem está do seu lado acreditar. E graças a Deus eu tive pessoas ao meu lado para me apoiar, para me ajudar. Que bom. E isso ajuda bastante. E o que o Bruno fez, eu faria igual. Hoje eu faria porque eu estou num lugar de destaque, que as pessoas precisam saber. O porquê e do que isso está acontecendo. Verdade. Vamos para a próxima foto. Concordo, eu acho que ele fez correto também. A próxima foto para a Rafa Fá analisar, fazer imagem, para a gente ver quem é o próximo convidado do programa. É um sanfoneiro? Flávio José? Milton Figueiredo. Milton Figueiredo. Deixa eu perguntar a produção. Produção, por que que Milton Figueiredo está nessa foto aí? Mas eu vou falar sem caixa errada. Eu faço a presença de São João, ele é sanfoneiro, né? Mas eu vou ser sincero. Eu não tenho um porquê de falar sobre Milton. Não concordo com a forma que Milton, hoje em dia, leva o programa dele. Eu estou muito feliz porque eu acredito na reeleição de Bruno. Bruno vai ser reeleito e vai ter duas pessoas que vão ter que festejar muito essa reeleição. Uma é Milton e outra é Maurílio Júnior. Porque eles é o dia inteiro falando de Bruno. Se Bruno não estiver na prefeitura, eles perdem os empregos. Você pode repetir com mais detalhes? Você entendeu. Não, eu entendi. Eu estava sem atenção aqui. Pelo que se enxerga hoje. Você abre o Instagram. Pronto, você acabou de falar de uma notícia do blog Milton Figueiredo. Certo. Sobre Ivana, Cunha Lima. Você abre as matérias de Milton Figueiredo e de Maurílio Júnior. A cada dez matérias dele, onze é sobre Bruno ou tem alguma relação com o Bruno. Então, eu tenho certeza que o Bruno vai ser reeleito. E eu vou ficar feliz porque vai ser mais quatro anos de Rádio Cariri com o Milton e mais quatro anos do governo do estado pagando. Não, dois que João perde. Um faz sucessão em 2026. Então, mais dois anos para Maurílio ter para bater em Bruno. Porque eles é o dia inteiro. De manhã, de noite. Bruno, 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 Bruno. Então, o que você tem contra a figura que a gente mostrou agora? Eu não tenho conta. Eu estranho. Eu estranho. É que ele só fala de Bruno. Eu estranho a atitude de Miltinho. E ele sabe disso. Ele sabe de Deus. Miltinho, no dia que eu for no teu programa, vai ser uma confusão tão grande. Porque é... Depois eu vou fazer um convite para você participar a próxima semana. Você não tem coragem. Eu vou, por que não? A próxima semana. Você vai fazer o que lá? É, realmente. Qual foi a... Dependendo da pauta, eu vou. Eu vou parar para pegar uma briga só, eu não vou não. Você vai brigar? Porque eu não brinco com ninguém, não. Você vai dizer o que lá? Pronto. Você vai dizer o que lá? Não, não sei. Eu vim para cá na surpresa. Eu não vim para surpresa. Eu sabia que... Aí eu estou lhe perguntando. Se você for num programa com o Miltinho Figueiredo, que você diz que ele só fala de Bruno. O que você vai fazer? É, então não é realmente. Não vou não. Não, eu não vou porque ele não fala de Bruno. É porque não tem outra pauta, né? Se tiver uma pauta comigo, eu não vou. Não, tem pauta. Tem pauta. Então eu já entrevista na pauta. Sei lá. Enfim, qual é o próximo? Faltam dois. Vamos lá. Mais uma foto, mais uma imagem no vídeo para a gente ver, saber com quem. Rafa Fá pode analisar e dizer o que é que ele acha. Desse personagem da Paraíba, que é o vereador... Vereador Napoleão Maracajá. Napoleão Maracajá. Meu amigo Napoleão, um grande abraço. Napoleão é um cara que eu admiro muito. É uma pessoa que eu tenho respeito, vereador, sempre, toda a vida. Está entendendo? De verdade. Sabe fazer oposição. Não concordo com tudo que ele fala e que ele diz. Eu não vou mais falar de Napoleão, da questão do Napoleão no momento, vereador. Sim. Falo de Napoleão no contexto de quando eu me entendo criança, que eu quero já, eu quero já, eu quero já, Napoleão Maracajá. Quanto é a sua idade, Rafa Fá? Farei 34 em agosto. Menino, uma criança da idade dele. Então eu tenho um respeito para o Napoleão, está entendendo? Não concordo com alguns pensamentos dele, mas a vida é feita disso. Eu respeito. Não concordo. Mas eu, entre bem e mal, eu quero muito mais bem do que eu quero pouquíssimo mal dele ou qualquer um. Tenho um respeito, tenho um carinho para o Napoleão. Vamos para a próxima, a última foto para análise de Rafa Fá, Rafael Pereira de Souza, que eu não esqueço nunca mais esse nome. Tira o dia, Rafael Pereira de Souza. Por favor, põe na tela para a gente ver quem é o próximo para avaliação. Gostei da cenária, é muito legal. Gosto da cenária sim. Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente do Brasil. Por favor. Aliás, você foi deputado federal? Com ele. Fui deputado federal. Com o Bolsonaro, presidente da república. Foi o presidente que mais ajudou Campina. Foi. Com quatro anos. Campina Grande foi uma cidade muito bem contemplada com Bolsonaro. No governo de Bolsonaro, eu fui deputado federal, quatro meses. E todas as portas que eu bati, todas as portas que eu bati de ministérios, de ministros de Bolsonaro, eu fui recebido e atendido. Escola e creche na educação. 500 mil reais para SEMAS, da cidadania, ministério da cidadania. Um milhão na saúde. Então foi um governo que ajudou Campina. Um governo que Campina Grande teve vez e voz. Você fez alguma coisa pela cultura? Mandei. 100 mil reais para a escola do Juninho, já quase fiz parte. Porque como eu sou suplente, eu não tinha. Que foi para a associação das quadrinhas. Isso. Como eu fui suplente, eu não tinha tantas emendas. As emendas que eu recebi eram emendas de bancada, que os líderes, como você falou, os líderes têm. Mesmo assim você conseguiu. Consegui e mandei historicamente. Nunca se mandou recurso. Que legal. Nunca houve e eu mandei. Parabéns. E Bolsonaro foi um bom presidente? Para Campina Grande foi. Se eu comparar ele com Lula, para mim dá a mesma coisa. Nem um nem outro. A mesma coisa como? 1x1, 0x0? 1x1, 0x0. Dá empate. Você votaria em Bolsonaro? Não, votaria nem Lula. Eu busco uma terceira via. Quem é a sua terceira via? Estou buscando. A gente tem que achar. Eu acho que quem perde sempre está perdendo. A gente agora está perdendo porque é uma esquerda extrema. A gente perdeu com a direita extrema. E eu acho que o Brasil é um país tão rico, tão grande, que ele precisa ter alguém que olhe para os dois nascos. É capaz de acabar com essa história, né? Um é outro, um é outro. Aí se tu é amigo disso, se tu é Lula e faz o L, eu não posso ser teu amigo. E se ele for bolsonarista, eu não posso. Isso não existe. Eu acho que você é quem você quiser, você bota quem você quiser. Vice-versa. Mas eu acho que hoje o Brasil precisa dessa saída. Essa avó saída de escape. Rafafá, uma última pergunta para a gente ir embora, né, Bomba? Está na hora 21h10. Está na hora já. Eu vou fazer uma pergunta a você que ninguém nunca fez. É uma pergunta muito séria. Respire. Que eu tome água. Que é uma pergunta que nenhum jornalista dessa cidade fez. Nenhum programa de rádio ainda comentou. Cuida. Nenhum apresentador de televisão dessa cidade fez para Rafafá. Olhando para aquela câmera que está ali, esqueça seu celular e preste atenção na pergunta. Está doendo, vice. E amanhã vai no seu dentista para agitar esses dentes. Todo mundo da Dental Líder. Desculpa a propaganda. Ela está fazendo comercial da Dental Líder aqui. Brincadeira. Quem é o proprietário da Dental Líder? Seu João. É o Dr. João. Dr. João, amanhã eu estou aí para a gente fazer o... Eu estava fazendo o programa sábado, eu quero mandar uma mensagem. A Bíblia está faltando um dento da frente. Meus dentes são divididos. Faz muito tempo. Separados, né? Olha lá com a rezinha. Vai lá, vai tirar. Está faltando um dento. Aí dentro. Vamos lá. A pergunta que ninguém nunca lhe fez. Respire e responda. Eu não sei se eu faço, papá. Porque eu tenho muito carinho por você. É, se eu puder. Você vai me perguntar. O senhor responde se eu quiser. Está certo? O senhor responde se você quiser. Pronto. Está certo. Pergunte, eu não sei o que é. Papá, me diga uma coisa. Pergunta, bomba. Pode perguntar. Está com medo? Ninguém nunca fez essa pergunta. Pergunte, homem. Está com medo? Romero é candidato. Ai, meu pai. Então, quem pode responder a ele, né? Eu acredito que não. Todo dia na imprensa dessa cidade, nesse estado, todo mundo só fala nisso. Eu não aguento mais isso mais não. Quando é que vão parar com essa história, hein? Eu, Romulo Bomba, não acredito mais nisso. Quando é que vão parar tudo que se fala nessa cidade? Eu acredito que não. Romero é candidato. Um bom líder. Vamos encerrar, deixa ele dizer. Um líder. Um líder. Um líder. Ele não para no tempo. Certo? Ele não pede tempo. Um líder tem resposta na hora e tem atitude. Concorda? Justamente. Você acredita que não ou você acha que não ou você não quer? Que não. Responda. A chapa é Bruno. Responda ou passa. A chapa é Bruno, prefeito Torra, vice-indicado por Romero. Um beijo para vocês. Eita! Tu viu? Fica em pé aqui. Obrigado, Rafa, pela presença. Tudo de bom. Sucesso ao seu par. E agradeço a vocês que sempre me convidarem aqui. A chapa é Bruno, prefeito Torra, vice-indicado por Romero, por Cássio, por Pedro. Não, você acabou de dizer aqui. Isso aqui eu defendo. Você voltou atrás. Não, não estou voltando atrás. Eu sempre defendi e eu acredito que vai ser isso. Vai ser, bomba? É bomba. Eu vou ser bem franco. Eu acredito que não. Eu sei qual é a chapa. E agora? De chapa para chapa, a gente entende. Dentro da Unida. Vamos lá. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Tchau e até terça-feira. Obrigado, Rafa. Vamos embora, Rafa. Joga bomba. Vamos embora. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri A programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir. Fala, minha galera. Diego Pinheiro passando aqui para fazer o convite para vocês. Quarta-feira, 20 horas, tem programa Música e Companhia com meu amigo Vilton Lins. E a gente fez uma resenha muito massa que você não pode perder, tá bom? Então não perde. Música e Companhia. TV Nordestina, 20 horas, quarta-feira. Música e Companhia. Toda quarta, às oito da noite, na TV Nordestina. Oferecimento, Cachaça Dona Breja, Restaurante Urca Grill, Vision Soluções Imobiliárias e Lou Barbearia. Música e Companhia. O amor que une quem se ama faz lembrar. Uma luz e uma rua mais alta e viajar. Deixar os olhos e sonhar que quem amamos com a gente pra sempre vai ficar. Faz pensar o quanto é bom se entregar, se abrigar e ter no time sempre alguém pra toda barra segurar. Mas se um dia o vento levar A esperança para outro lugar E me que o amor pela vida É o que...